Muito legal se a nova ação é de volta às mulheres Porque se não tem que ter preconceito nenhum Futebol é pra qualquer um O que mais queria era ver o urso jogando futebol Porque massa sem preconceito nenhum Urso esplênico, urso esferno E claro, urso esplênico, travesti Travesti, urso, travesti Que velho, vinho, cego E claro, urso, travesti E claro, urso, travesti E claro, urso, travesti A gente após até com contra de degem entre para perpera de pôr sobre sobre trás. Eu sou a pessoa usada e eu sei o que vocês fizeram no vídeo passado. E esse é horrível. Eu não sei o que eu fiz, mas eu não esqueço de fazer isso. Eu sou a pessoa usada e eu sou a pessoa usada. Eu não sei o que eu fiz.